Olá, o meu nome é Sofia Paulo, sou o Presidente da Associação SPW Portugal, que representa as pessoas com a Síndrome Prader-Willi, uma condição genética rara, e venho aqui apelar a todos os que nos possam ajudar numa angariação de fundos, com um propósito muito concreto, ou com vários propósitos, porque temos vários projetos que gostaríamos de levar a cabo, mas um deles já conseguimos este ano dinamizar, que foi as colónias de férias, um pequeno fim de semana, também com o intuito do descanso do cuidador, e do qual nós gostaríamos de continuar a promover, e só é possível fazer isso com o apoio de todos aqueles que nos queriam ajudar, obviamente, são projetos que necessitam de apoio financeiro, e desta maneira gostaria de saber se podemos contar com todos vós. Muito obrigada.